Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez estamos no Roblox, mas pra jogar o Back Rooms do Roblox, galera. Fiz uma votação aqui no canal recentemente, lá na aba Comunidade, qualquer coisa fica de olho, que eu perguntei qual Back Rooms do Roblox vocês queriam e a maioria votou em Apeirofobia. E parece que o jogo é muito bom. Então a gente jogou o comecinho aqui, joguei com a Mara, tá incrível. Não sei nem se eu vou continuar, brincadeira, eu vou continuar assim. Tá muito bom, tá muito bom. Então eu quero que vocês deixem o feedback nos comentários pra eu saber se vocês gostaram mesmo, se vocês querem continuação, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e se embora. Ô bicho, ô bicho, ô bicho, ô bicho, coi, 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 coi. Deus do céu, eu tomei um susto com você e eu me assustei. Ah, você se assustou? São dois? Que isso, gente? Gente, tá no fácil. Tá no biguinho, né? Como assim? Oxi. Tô de boa. Acho que eu vou morrer já. Eu respondi, mas acho que eu não vou morrer. O que é isso? É, spawn kill. É. Eu vou botar back to lobby. É, melhor, né? Eu não morri. O bicho me ignorou aqui agora. Mas vamos voltar pro lobby. Ele me matou no caso. É, é, então. Que isso, Mara. Bom, Mara, já estreamamos aqui ruim, né? Já deu ruim, ó. Bicho correr. Já tomando susto. Bicho correr e buraco. Vamos lá. É, eu não consigo ver. Eu acho que o bicho tá ali, ó. Você tá vendo ele já? Tá vendo a mão dele ali na parede? É uma seta, é uma seta. Não, aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Tô vendo. Não, não tem nada. Oxi, por que parece que tem uma mão? Aqui não tem nada? Vai nele, então. É, é um bicho, ele, aqui atrás da parede. Não tem nada, Mara. Ai, que susto. Foi a luz. Ele tá atrás, Mara. Corre, 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 Mara. Eu falei que tinha um bicho. Eu falei que tinha um bicho, velho. Mas pra mim não tinha, mas pra mim não tinha, Mara. Eu falei que tinha um bicho, velho. Eu falei que tinha um bicho. Só tinha pra você, só tinha pra você, Mara. Eu me assustei, Eric. Isso que você sabia, né? Nunca mais, nunca mais. Eu saí correndo, não sei onde é que você foi. Eu vou olhar pra trás, não. A gente só olha pra frente, a gente não olha pra trás. Mara, onde você tá? Nós tava junto. Nos separamos rapidamente. Acho que eu vou morrer. Ai, que susto. Tá se assustando com um esquilo, velho. Um esquilo grande desse, velho. Quando você corre muito, sua tela fica escura. É, então já começa a dar um stilt, né? Meu, nós tinha uma seta pra seguir aquela hora. Agora, Mara, o bicho tá atrás de nós. Corre, Mara. Quando você fala isso, tá ruim. Não, mas tá correndo, tá correndo. Não, Luiz, é só isso aqui. O que é isso aí? Não é nada. Ai! Tá bem? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá tudo ótimo, tá tudo bem. Tomei um sustinho aqui. Meu bicho parece um pinguim correndo, Mara. Vem, eu tô procurando a seta. Aquela seta lá ia ser importante, porque nós foi o caminho contrário. Não, mas tá tudo bem. A gente encontra essa seta. A seta a gente... Cadê tu? Opa, eu acho que você entrou numa salinha, né? Eu entrei. Ué, cadê tu? Oi. Opa. Vem aí. Tô aqui, tô aqui. É só a gente se enfiar nesse buraco aqui da parede, ó. Achou? Mas não é... Mas não é... Passa, Mara? Não. Acho que não. Mara, eu acho que não. Passa não, passa não. Será que não deveria passar? Eu tenho muita fé que a gente passava nesse buraco, mas eu acho que não. Eu também, mas eu olhando aqui bem, eu acho que... Tá certo, viu? Bom, eu acho que é pra cá, Mara. Pra cá? Eu acho que é pra... Ai, 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 ai. É pra cá pra gente morrer, só se for, Eric. Ai, 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 ai. É pra cá pra gente morrer, né? Não precisa correr, não precisa correr. Não dá pra correr? Eric, eu acho que eu me entrei no beco sem saída, vou morrer. Mara. Eu entrei no beco, eu entrei no beco sem saída, naquele beco lá sem saída. Você vai morrer? Bom, não aconteceu nada até agora, acho que não. Eu tenho dois bichos, Mara. É pra mim e um pra você, né? É, então podia ser um só Mas aí seria muito fácil Não, não, não É, sim, sim, tá no beginner, Mario Eu coloquei no fácil, no mais fácil que tem E eu não sei onde é que você tá, viu Mario, eu saí correndo Mas o bicho me viu, o bicho me viu Eu tô até escutando O bicho me viu, o bicho me viu Como é que eu sei se ele tá atrás de mim, hein Olha pra trás Achei a seta Eu achei uma seta também, mas Vixe, ó, this way É, achei this way, acabei de passar por aí Mas será que é o mesmo? Lâmpada rosa? Acho que não Não, eu passei pelo this way Eu também, eu tô no this way Mas eu saí daí É, mas eu tava nele quando você falou que passou Pera, lâmpada rosa, achei uma lâmpada rosa Achei uma lâmpada rosa Achei, achei, achei Oi, ai Oi, venha, venha, venha Tem uma seta pra cá Calma aí que eu tô indo Siga a lâmpada rosa A lâmpada rosa jamais enganaria Ó, mas tá falando que é pra cá essa seta aqui, ó Tem uma seta aqui, ó Então vamos seguir a seta Mas eu acho que era pra seguir a lâmpada rosa Será? Eu seguiria a lâmpada rosa Meu, eu cheguei a jogar esse capítulo aqui Mas assim, o real não sei, não lembro Eu jamais abandonaria lâmpadas rosas Mas eu acho que vai ter uma por aqui, Mara Lâmpadas rosas Tem uma seta aqui, Eric Não tem nada Corre, corre Então volta, então volta Não tem saída, não Corre, corre Tu não fala um negócio desse, nesse lugar, né? Não, eu não, não, não Eu não posso falar que tá tudo bem, né? Tudo bem não tá Acerta ali, acerta ali Boa, ainda bem Ó, tem uma seta ali também A lâmpada rosa aqui, ó Mas acerta, acerta aqui A chama, saída Ai, que alívio Easy, easy Ai, eu consigo passar? Todos nós conseguimos Easy Vai que não passa, né? Easy, easy Fácil, fácil O que é isso? Não é a saída? Onde estou? Que beleza Aí acho que volta, Mara É, aqui volta Vamos para lá Você vai na frente, né? Para cá aparece o caminho Como sempre o que, macho? Passa você na frente Como sempre você vai pra cima Eu tô na frente aqui já Então passa aí Já tô aqui na frente Olha o rabo mexendo de lá para o outro De lá para o outro Pare de olhar pro meu rabo Ixi, ixi Ixi Eu, hein? Ó, parece que é infinito aqui, Mara Olha pra trás Não tem nada, Mara Teve que pular pra olhar? Não entendi Teve que pular Porque você tampa toda a minha visão Isso aqui tem fim? Então, tô preocupado Tá toda hora ficando escuro aqui Tô começando a achar que esse negócio aqui não tem fim, não Ah, tem, tá melhor Ele tem sim, tem sim Aí, ó O ruim é que a tela fica preta, né? Se a gente corre muito Então, por isso que eu paro A lâmpada falhou Isso Banheiros Ah, é o banheiro Tem uma válvula Válvula Girar a válvula Estrela Fala pra nós Tem uma estrela ali É, Bob Esponja Patrick, é você? Ixi, já Já coringou já É o F Aperta F F Ah, boa Mas aqui não faz nada na estrela? Nada Tá, eu sei que tem um monstro aqui, Mara Eu espero que você não me veja Tá escrito também Corre, corre, corre Corre, Mara Corre, Mara Mas ele escuta se ele não vê Né? Só corre Só corre, não sei Não faço a menor ideia Não é hora de fazer perguntas Pela lógica Se ele não vê, ele escuta Não, espero que ele não me veja Quer dizer, ele enxerga Ó, tem uma válvula aqui, ó Beleza, tem essa válvula E tem uma luz vermelha aqui, ó Uma saída Tô girando a válvula Tá, tá trancado aqui Abri Mara O bicho Corre Ó, o bicho vindo Eu acho que Tá, não abriu São várias então Oxi É água, é água Ah, subiu É o bicho Mara, corre, Mara Corre, não, corre Não, tem que correr Não, tem que correr Não, tem que correr Achei outra válvula Achei outra válvula Deixa eu me enfiar aqui O bicho não cabe aqui Tenho certeza que ele não cabe aqui Ai, que bicho feio da peste Fica de olho no bicho pra mim Eu tô na válvula Eu tô preso Ele tá aqui, campeirão, tá? Eu tô aqui com ele Mara, você consegue sair daí? Não, eu tô dentro de um corredor Ele não entra Mas tá, no corredor da saída? É, ele não cabe aqui Tá, beleza E como que eu vou passar aí? Então, eu tô segurando ele Quando você faz as coisas aqui Mas ele é feio, viu? Certo E aí, tá É, uai Entendeu? Tá Não, entendi A minha preocupação Eu não consegui passar aí Ele não me pega Tô girando aqui Eu tô prendendo ele aqui na saída Ó, eu girei Três, eu acho, Mara Tá bom Eu tô prendendo ele aqui na saída Enquanto você gira Tá bom Qual que você me fala? Girou três válvulas já? Girei três Vou girar a quarta agora Eu girei uma Então foram cinco Quanto é só? Ah, então Não sei E eu tô aqui com o bicho Ele é bem feio Molhado Morri Cheguei muito perto Putz grila Tá, você tem como reviver, né? Acho que dá pra reviver Peraí Tá Ai, maninha Será que você volta aqui no começo? Eu tô aqui no começo Tô voltando Voltei Não faço ideia de onde o bicho tá Eu tô no começo Oi, Eric Olá Ele tava lá no spawn Olha essa válvula aqui Você já girou? Já, já girei Tá Achei uma aqui pra esquerda Sempre pra direita, né Eric? É pra direita? É Eu não me lembro dessa informação Mas acho que tô girando pra direita Tô girando pra direita Acho que esse aqui você já girou também Tá, girei mais uma Então foram Ah, o bicho tá aqui, mana É, quando eu tava prendendo ele Era muito fácil É lógico Viu só? Você tava prendendo ele É, então Ó, girei Não sei quantos giramos Mara, seis ou sete? Não sei Girei mais uma agora Eu girei uma E não sei quantos você girou É, eu perdi as contas Ah, então Vê se tá verde lá Beleza, peraí Pior que tem umas válvulas lá que estão azuis Tá verde, tá verde Tô indo Tô indo O bicho tá muito rápido Tá verde, tá verde, tá verde, tá verde O bicho tá muito rápido Tá verde, tá verde, tá verde Entra aí Eu não sei onde é Eu entrei Calma aí, eu vou voltar Estou piscando a lanterna Para você me ver, Eric Aí Ai Meu bicho tá vindo muito rápido Eu não consigo correr Ele não tá atrás de você, não Pode colocar Não tá, não Mas ele tava Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Olha ele já viu como ele é feio Ele tá mais rápido Ó, tu tá muito na beirada Volta pra trás Vem pra trás Fica aqui, ó Aqui, ó Aqui, você pode ver Aqui, aqui, aqui Tô aqui, tô aqui Ele tá vindo, hein Faz os danços do golfinho Você... Ai Você só foi Você nem olhou Você se jogou Tá, eu não olhei Não tinha caminho Eu falei Ah, ou é aqui ou não é, né? Onde que é isso? Onde que é isso? Minha cabeça É, minha cabeça Aqui está doendo também Vai Ah, não Eu não voltei A gente foi pro caminho errar? Eu não sei Eu acho que era o único caminho que tinha Pior que eu não lembro mesmo Quando eu joguei isso Porque eu não me lembro mesmo Joguei uma vez só Eu passei rápido ainda Tem um negócio aqui na parede O que que tá escrito? Uau Buracos Muitos buracos Tá É pra cair no buraco, será? Uma privada pra cagar Ai, ó Dá uma descarga Que você vai ver Com que isso é parede Você é girando Ah, pelo amor de Deus Então é Paredes com muitos buracos Paredes com muitos buracos Será que é pra cair nos buracos? Ah, então a gente não voltou não Tô meio outro canto O que que é isso aqui? Hum, ó que paredes com muitos buracos Ah, janelas Paredes com muitos buracos Uma janela não passa de um buraco Com um vidro Ah, tá Então acorda aqui Um lixo Tá muito calmo, tá? Cuidado Calmo demais Muito calmo Mas tá calmo Ó, paredes com muitos buracos E aí, é pra pular lá? Vou pular Boa, Mara Ih, tava certo mesmo? É, eu não sei se foi uma boa ideia Não, eu fui puxado também Ah Eu pensei que eu tinha morrido Minha cabeça Quem diria, né? Que a cabeça ia doer pulando É Não é o pé que dói É a cabeça Quem diria, né? Hum Ah Corredores Ai Mara Corredores Eu prefiro deixar Poupar a nossa sanidade, tá? E deixar isso pro próximo Ah, tem um papel aqui, ó O que que tava lá no papel? Ele não vê, mas ele ouve E o que que é? Tem desenho aí? Tem uma cara sem olho É, então, é aquele cachorro lá, Mara Que cachorro, velho? Do back room Aquele cachorro do back room Não, mas não é um cachorro isso aqui Isso aqui não parece um cachorro É, então, parece um humano É, não tem nada a ver com o cachorro Olha ali, olha ali, olha ele ali Mas ele não vê Então tá tudo bem Não é um cachorro aqui Aqui parece um bicho preto Mara Ele não vê, Eric Aqui, ó Posso agachar e ele não vai me ver, ó Você nem agacha Você ergue as pernas aqui pra mim Aqui, ó Pra mim você nem agacha Você ergue as pernas Ele não me vê Ele me ouve Mara Olha aí Ele tem muito lábio atrás de você, Mara Ele não me vê Ele me... Como é que é? Ele me ouve Não é não, Zé? Viu só? Como eu falei, hein? Ele não me vê Mara, Mara, muito tranquila Ei, me ouve Eu vou poupar, então, a minha... Oxi, de onde você tirou a câmera? Tira a foto Hum E o bicho voltando Vou poupar a minha sanidade Eu vou poupar, não sei a Mara Mas eu vou poupar a minha Então, galera, se vocês quiserem continuação Eu trago a continuação Logicamente, né? Porque daí é continuação Do segundo episódio, terceiro episódio Até terminar, então, se vocês quiserem Então é só deixar nos comentários aí Feedback positivo Pra eu saber enquanto o bicho tá ali do lado da Mara Olha o que eu faço aqui, ó O que foi o que eu faço? Você vai morrer Eu acho o vil Ele tá vindo Eu acho o vil Ele tá vindo Meu, ele parece Slender Eu acho o vil Ai, ele olha pra mim Ele vem embora Aqui, aqui, ó Mara Vem, bicho Eu faço isso, viu? Parou, parou Até a próxima, galera Espero que vocês gostem Do canal da Mara O canal da Mara tá aqui na descrição Destroçada Quebrada Mas é isso Espero vocês na próxima Muito obrigado Valeu, um abraço, Eric Falou Tchau 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 Tchau